Quem vem à ilha terceira Logo que o ano começa Bem amigos e cá estamos aqui na Fraguesia dos Altares Neste momento são um hora e um quarto da tarde E vamos, vamos almoçar ao famoso restaurante Caneta Eu e o Faria E cá estamos Vamos agora almoçar ao restaurante Caneta E dessa vez vamos almoçar à saúde da senhora Luísa Faria A senhora Luísa Faria e família Que é a de Puic, não é? A natural das lajes de Puic E a senhora Luísa Faria está na Califórnia Gosta muito de ver os vídeos do Faria e os meus Então ela fez uma oferta ao Faria Mandou uma ofertazinha ao Faria E o Faria, como é um gajo porreiro Vai partilhar comigo também a oferta da senhora Luísa Faria E então vamos partilhar isto aqui Almoçando no restaurante Caneta À sua saúde dona Luísa Faria e da sua família Um grande abraço Um bom ano para si E enfim, e também extensível a todas as pessoas que nos estão a ver e ouvir Muita saúde para todos E então agora vamos almoçar uma coisinha E é assim, e assim se passa aqui O terceiro dia aqui de Faria Aqui na Ilha Terceira Minha terra fui deixar Há uma lágrima que cai Quando fico a pensar Em minha mãe e meu pai Acreditem que é verdade Lembrando o meu torrão Dele sinto saudade Eu sou filha de um vulcão Nós somos as cores dos nossos açores Da nossa amizade Sendo imigrante Estando distante E sinto saudade Desta maravilha Minha linda ilha No peito quadro E ao longe pensando Por vezes chorando Vamos almoçar aqui Um queijinho Um queijinho fresco Com massa de malagueta Temos pão de trigo E pão de milho E a seguir vem o que nós pedimos Olha, eu pedi uns charrinhos fritos Gosto muito de uns charrinhos Com batata cozida O meu amigo faria pediu um polvo grelhado A gente se calhar depois faz aqui uma pequena troca Eu também Eu dou-lhe dos charrinhos Ele dá-me um coisinho de polvo E a gente vai intermediando E para beber pedimos uma cervejinha A cada um uma cervejinha Aqui que é mesmo fabricada Aqui na fraqueza dos altars A brianda E pãozinho de milho Pãozinho de trigo E o que é que a gente quer melhor Com saúde, paz e alegria E amizade No dia que temos aqui E assim Mais uma vez Agradecemos à senhora Luísa Faria À sua família Por este almoço Obrigado Bem, e cá temos os charrinhos fritos que eu adoro Batatinha cozida, salada Temos também aqui o que faria pediu Polvo grelhado Salada, azeitona Batata cozida E as latas de sardinha Fica para quando faria Se foi embora Ok Oi Oi, bem Belo almoço E agora a gente vai dividindo pelos dois Bem, e cá temos os charrinhos fritos que eu adoro Batatinha cozida, salada Temos também aqui o que faria pediu Polvo grelhado Salada, azeitona Batata cozida E as sardinhas ficam para o outro dia E as latas de sardinha Fica para quando faria Para o endorço Ok É a minha linda ilha Do peito quadro E ao longe pensando Por vezes chorando Ou cantando É o que faria pediu Que é o que faria pediu Quando te venho visitar Oh minha ilha tão querida Sempre beijada pelo mar Estás cada vez mais bonita Tuas casas enfeitadas Tua hortência, tuas flores São nove ilhas perfumadas Estas ilhas dos Açores Nós somos as cores dos nossos Açores Da nossa amizade Sendo imigrante Estando distante E sinto saudade Desta maravilha Minha linda ilha Que no peito guardo E ao longe pensando Por vezes chorando Vou cantando paz Música 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 Nós somos as cores dos nossos Açores Olha eles aqui Olha o meu companheiro Olha o meu companheiro É a mão suja Quando é que a gente vai a elas outra vez, às laranjas? Quando o parque vem É uso, é uso O mar dizia que criará a ação Para ti Para ti oh imigrante E vives longe, distante Da tua pátria primeira Recebe Recebe com amizade Um abraço de saudade De este amigo da terceira Pensada Recebe com amizade Um abraço de saudade De este amigo da terceira Que vai ser Que vai ser Que vai ser